Agora, muito claro, escute isso, a igreja tem um dever muito importante, um papel muito importante no reino de Deus. A igreja entra e passa a ser filho de Deus, mas como que ela faz isso? E novo, você lembra, livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 ao 9, ele está dizendo, nos céus, está sendo dito, vamos se alegrar e regozijar, porque as bordas do cordeiro chegaram e a sua noiva já está preparada. Então, você começa a entender que a igreja tem um papel e os céus estão esperando, mas como é que ela chega lá? Então, quando Jesus foi batizado, está mostrando para a igreja qual é o caminho para o Pai. Os céus se abrem e o Pai fala, esse é meu filho. E isso quer dizer que a igreja também, após receber Jesus, você deve ser batizado e entrar e ser filho de Deus nos céus. Olha o que acontece aqui. Então, o Espírito Santo vem e unge o Senhor Jesus. E veja isso, ouvintes preciosos. É por isso que é importante para a igreja ser batizada, para a remissão dos pecados, sendo imersa completamente em água, para que ela possa criar o caminho para que o Espírito Santo possa batizá-la. E lembre-se, sem o batismo do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ela não pode estar fora do pecado, do pecado que ela herdou do Adão. Ela não pode nem andar em todos os dons do Espírito, para ser uma noiva madura de Cristo, para que ela possa ser gloriosa e encontrar Cristo. Ouça isso em outro nível agora. Após isso, após o batismo, então Cristo, ele é ligueado pelo Espírito do Senhor ao deserto, para ser tentado, para que ele possa crescer, madurecer, no Espírito. Por que o Senhor estava fazendo isso? Lembre-se, ele é o Rei da Glória. Ele não precisaria fazer isso. Mas ele estava fazendo isso para ensinar a igreja o caminho para o Reino de Deus. E é por isso que é muito importante para a igreja ser capaz de ser batizada após ela ter recebido o Espírito Santo. E há um grande problema agora que muitas igrejas têm pessoas que receberam o Senhor e não foram batizadas em água. Desse jeito você bloqueia elas de receber o Espírito Santo. E é por isso que é importante que a igreja seja batizada em águas, mas por completa imersão, não apenas aspersão, para que ela possa ser madura o suficiente, para que ela possa saber o que significa receber o Senhor Jesus. Então receber o Senhor Jesus e ser batizado, ter a completa ciência do que o batismo é, emergindo completamente em água. E então você vai entrar para ser filho de Deus nos céus. E então você cria um caminho agora para o batismo com o Espírito Santo. Você deve fazer duas coisas. Ele vai te batizar com fogo para remover o pecado e o Espírito Santo vai te fortalecer, te fazer glorioso operando os dons do Espírito Santo para que você entre nos céus. Mas antes de nós irmos, eu vou continuar depois, mas sobre este ensino aqui, porque isso é muito importante, o batismo nas águas, para a remissão dos pecados, e o batismo com o Espírito Santo que vem após isso, que é tão importante, mesmo enquanto a igreja prepara para a vinda do Senhor, para que ela possa preparar o caminho. Porque o rei falou comigo sobre a sua vinda, o tempo, ele acabou completamente. Nós entramos em um momento muito crítico. Nós estamos perto de atingir a hora da meia-noite. Se você está em algum lugar e você não sabe que o Senhor Jesus é seu salvador, então repita essa oração. Poderoso Senhor Jesus, lava-me com seu sangue, estou me arrependendo de todo o pecado, enche-me completamente com o Espírito Santo, para que eu possa ser capaz de andar como uma noiva madura. e herdar o arrebatamento. Em nome de Jesus, eu orei.